Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cartola do Brunini, vamos lá para a segunda rodada que vai ter hoje. Na rodada passada nós fizemos 40 pontos, pontos 73, não deu muito certo as apostas, o Fernando Prado não foi muito bem, o time do Fortaleza tomou gols, que eu não estava esperando por isso, mas vida que segue. Então vamos focar hoje na segunda rodada e vamos ver se a gente consiga fazer uma bela pontuação, porque está complicado aqui o negócio, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui o meu time, vamos rever. Vamos começar pelo ataque, o ataque é mais simples pelo ataque, o ataque é bem mais fácil, tem várias opções também. Vamos lá, vamos lá, a primeira opção é o, vou colocar o Gabigol, o Gabigol contra o Atlético de Goiás, o Atlético de Goiás tem alguns jogadores por Covid, né, então capaz de colocar alguns reservas, né, então o de Gabigol. Aí a segunda opção também, que é um jogo que eu acho que vai ser um pouco mais fácil, é o jogo do Atlético Paranaense contra o Goiás, né, o Goiás também praticamente perdeu o time inteiro, né, então capaz de eles colocarem alguns juniores também, então é a chance do Atlético ir bem. Vamos colocar o Vinicius Migotti, vamos lá, vamos de Vinicius, hein, Vamos ver se ele vai fazer outro gol essa rodada aqui na outra rodada, ele foi bem contra o Fortaleza. E a terceira opção que eu tô pensando é o Bruno Henrique ou o Cano do Vasco, mas vamos deixar pra depois, pra ver se a gente vai ter cartoletas, né, porque lembrando que essa rodada tem que ganhar cartoletas também, né, então não pode também ficar colocando jogadores que foi menos valorizados. Vamos escalar então o meio campo também, vamos lá, que eu já tenho alguns aqui em mente, né, o Léo Cittadini é uma boa opção também, ele valorizou bastante na primeira rodada, temos o Jonathan Gomes, mas aí contra o Vasco fora é mais complicado, mas pra valorização ele é uma boa, viu, então deixa eu ver aqui, tem o Thiago Galhardo também contra o Santos, Santos também não tá muito bem, agora o Vitor Bueno, mas o Vitor Bueno vale a regra da primeira rodada, né, então é meio complicado colocar ele, como ele não jogou então, ele ia ter que pontuar bastante, o Igor Gomes também, vamos de Everton Ribeiro, Everton Ribeiro capaz de deixar o dele hoje, né, tem a bola parada, que ele bate falta, então vamos de Everton Ribeiro, uma boa opção também, deixa eu ver quem mais, o Grêmio tá de reserva hoje, também não sei se vai fazer uma boa partida contra o Ceará, né, então vamos ver, agora aqui embaixo é tudo jogador meia boca, né, vamos focar lá em cima, deixa eu ver, eu tô na dúvida entre o Arão, tem o Arão, cadê o Arão aqui, ou o Thiago Galhardo, é mais pra também ganhar cartoletas, né, então nós vamos de Thiago Galhardo, ele entrou bem na rodada contra o, contra o Curitiba, ele começou no banco, né, o pessoal pensou que ele ia ser titular, e acabou ficando no banco, então nós vamos de Thiago Galhardo, a terceira opção, ainda vou deixar entreaberto, que eu tô na dúvida, entre o Leo Cittadini, ou o Arão, vamos ver se a gente vai ter cartoletas, então eu vou deixar pra depois, vamos lá na, vamos ver os zagueiros, zagueiros, vamos ver os zagueiros, tem pra, tem o Gustavo Gomes, também vale a regra da primeira rodada, assim, que ele não jogou, né, então o Presta tá um pouco bem, tá bem salgado, né, VirtuQuesta, o Quest, o GrandeQuesta, pra quem não quer tomar gol assim, acho que o Rodrigo Caio é uma boa, acho que eu vou apostar no Rodrigo Caio, porque eu acho que o Atlético de Goiás não vai fazer gol contra o Flamengo, mais com os desfalques, né, vai ser meio complicado, então vamos de Rodrigo Caio, e também eu tenho uma outra aposta que eu quero, é o, é o Aguilar, o Aguilar contra o Goiás, o Goiás tá muito desfalcado, então é uma boa opção também, deixa eu ver quem mais, aqui, eu tenho o Luando Palmeiras também, deixa eu ver, não, o Danilo Avelar não, contra o Atlético é meio perigoso, é, é isso, vamos colocar o, o Aguilar, mas também pra, valorizar também aqui, não adianta só colocar jogadores, que desvalorizou, porque a gente vai perder cartoleta, então vamos lá de, de Aguilar, Aguilar é uma boa opção, vamos lá, contra o Goiás, hein, o Goiás não tá com, com a força máxima, vamos ver os laterais, os laterais, tem o Guilherme Arana, uma boa opção também, o Reinaldo, que joga em casa, ele bate pera, onde também é uma boa opção, o Marcos Rocha é fera, rouba muita bola também, tem o Saravia, do Grêmio, é, do Grêmio, não, do Inter, desculpa, os colorados vão ficar bravos comigo, hein, é uma boa opção também, o Moisés, valorizou bastante, eu quero, o Aderlan, nosso Aderlan, ele contra o, o Red Bull, jogou contra o Santos, ele roubou nove bolas, mesmo sem o SG, então nós vamos de Aderlan, mais para valorizar, vamos de Aderlan, vamos lá, agora a segunda opção, tem o Rafinha, mais para não tomar um saldo de gols, tem o Nino Paraíba, também que rouba muita bola, vamos ver se tem outras opções aqui embaixo, tem o Abner Vinícius, do Atlético de Goiás, do Atlético de Paranaense, é uma boa opção também, tem o Vinha do Palmeiras, primeira rodada dele, mas eu acho que eu vou de Abner, mas pelo, talvez ele consiga o SG, e valorizar, quem está precisando de cartoletas, então eu vou de Abner Vinícius, mas quem quiser também colocar o Rafinha, para o quadro do SG, ou o próprio Felipe Luiz, que ele foi mal, muito mal, fez gol contra, só está custando 3.84 cartoletas, mas eu vou de, mas para valorizar, vamos de Abner, Abner Vinícius, isso mesmo, vamos ver quantas, algo tem ainda, ainda tem bastante ainda, vamos, deixa eu ver aqui o treinador, vou colocar aqui, do Flamengo tem o Cuca, o Fernando Diniz, tem o Domenech, Roger Machado também é uma boa, que é contra o Curitiba, acho que o Bahia ganha, Curitiba não, depois que perdeu o Campeonato Paranaense, perdeu o Inter, não está vindo muito bem não, tem o Felipe Conceição também, do Red Bull Bragantino, uma boa opção também, Rogério Senna vai pegar o ex-time dele, vamos ver, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, o Grêmio não sei, porque vai com o time reserva, Luxemburgo é muitas cartoletas, então não vale a pena ainda, deixa eu ver, Paulo Altoori, vamos de Domenech, do Flamengo, acho que o Flamengo vai, capaz de golear, hoje eu gosto que o Flamengo, acho que goleia hoje, vai tirar a barriga da miséria, é que perda para o Atlético, né, então, deixa eu ver o meio campo, acho que eu vou de Léo Cittadini, mais para valorizar também, é, o Léo Cittadini é uma boa opção, vamos de Léo Cittadini, para fechar a meiuca, o atacante, Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o problema dele, se ele não fazer gol, ele não vai valorizar, mas eu acho que, quanto o Atlético de Goiás, ele vai fazer os golzinhos dele, tem o Arthur do Bragantino, também é uma boa opção, o menino chuta muito, muito de longe, o Kenan André Blador, Luiz Adriano, às vezes ele faz gol, ele faz gol, mas no Allianz, quando joga em casa, do que fora, tem o Pablo do São Paulo, o Jô está meio pesado, ainda é meio difícil, vamos ver, tem o Cano do Vasco, vamos ver se ele vai fazer algum gol hoje, que vai estrear, Rafael Sobres do Ceará, tem o Thales Magno do Vasco, também é uma boa opção, o Pepe, não Pepe ainda não, vamos ver, tem o Elber, o Wellington Paulo, isso foi mal, esse aí me decepcionou na rodada, solteiro de fera, mas o time do Santos não ajuda muito não, eu acho que eu vou arriscar, eu acho que eu vou de Bruno Henrique, vou arriscar, com fé em você, você não vai perder gol, que nem se fez, contra o Atlético Mineiro, mas para, isso aqui é mais para a pontuação mesmo, porque para cartoleta, só se ele for muito bem, então vamos de Bruno Henrique, acho que eu tenho, vamos ver agora um goleiro, deixa eu ver se tem cartoletas também, se não vou ter que tirar o Bruno Henrique, acho que, ah, tem sim, então, tem que ir de Fernando Praz, sobrou isso, Felipe Alves, acho que vai tomar gol, então vamos de Fernando Praz, mas para quem tem dinheiro, tem o Cleito do Bragantino também, que é bom, que era do Atlético Mineiro, o Maílson, para quem quer cartoleta, é uma boa opção também, o Jailson, que vai estrear hoje, no lugar do Everton, o Vanderlei vai poupar ele, tem o Fera do Bahia, que é o Douglas, também sempre imita, para quem também quer ganhar um pouco de dinheiro, tem o Rafael do Atlético Mineiro, as opções são essas mesmo, ou o Diego Alves, mas pelo SG também, mas como eu tenho pouco dinheiro, e eu também quero pontuar um pouco, que eu fui mal na outra rodada, eu vou de Fernando Praz mesmo, não valorizando muito, vamos ver, então o time ficou esse, no treinador é o do Flamengo, o Domenech, o goleiro é o Fernando Praz, vamos ver se essa rodada ele vai bem, os laterais é o Abner e o Vinícius, a zaga fica o Aguilar, do Atlético Paranaense, e o Rodrigo Caio, e a Meiuca fica aí, o Leo Stadini, que também tem um chute forte, às vezes chute fora da área, tem o Thiago Galhardo, mas quem quiser também colocar o Gerson, também é uma boa opção, tem o Everton Ribeiro, que pode ser que ele faça um gol hoje, ou de falta, até pênalti também ele pode bater, se o Gabigol não bater, o ataque é o Gabigol, o Bruno Henrique, que essa dupla aí, ano passado foi muito bem, e o menino do Atlético Paranaense, vamos ver se ele vai, o Vinícius, vamos ver se ele faz um golzinho hoje, e o capitão, vamos de Gabigol, o Gabigol, acho que faz tempo que ele não faz um golzinho, então vamos de Gabigol, vamos ver se ele desencanta hoje, mas quem quiser também colocar o Bruno Henrique, também é uma boa opção também, ou Everton Ribeiro, o time é esse, tá bom? Quem quiser seguir no canal aqui, para dar uma força para a gente, é o Cartola do Brunini, vou colocar a descrição aí embaixo, quem quiser pode mandar para os seus amigos, para acompanhar o canal, dá uma força para a gente, a gente está começando mais firme e forte, um abraço a todos, e vamos ver se ele te imita, tá bom? Até mais!